Ele é polêmico Causa confusão Arrasta montanhas de dinheiro por onde passa O duelo mais esperado do ano chegou De um lado, Conor McGregor, irlandês falastrão Que já carregou dois cinturões do UFC ao mesmo tempo Do outro, Khabib Nurmagomedov O russo, invicto a 26 lutas, é detentor do título do peso leve Posição que o rival quer recuperar O recado foi dado em abril, em Nova York Quando McGregor quebrou a janela de um ônibus Onde Khabib estava com outros lutadores Em agosto, a organização bateu o martelo para o combate Na rede social, o russo fez uma montagem brincando Com o adversário canta de galo A resposta veio durante a coletiva do evento Exaltado bem no estilo McGregor Chamou o russo para a briga E até ofereceu o uísque Do qual ele é dono da marca Dona White, que intermediava a entrevista Participou da brincadeira A última vez que o notório entrou em ação Foi contra a lenda do boxe Floyd Mayweather, na luta do milhão Há mais de um ano No ringue teve fôlego para 10 assaltos Mas a experiência de Monen falou mais alto Dessa vez não vai ser no ringue que o bicho vai pegar Conor e Khabib se enfrentam no octógono da T-Mobile Arena O irlandês não luta no UFC desde 2016 Quando ganhou a revanche contra o Nate Dias Já o russo vive o melhor momento da carreira E tá pensando que ele é favorito? Nada disso O meu palpite, eu vou contra a maioria Eu vou apostar 10 reais no Conor Não aposto muito não Porque essa luta é muito parelha Mas se eu tivesse que apostar Eu apostaria no Conor McGregor Sensei Vinícius, que treina Lioto Machida E já trabalhou com o Vitor Belfort Também aposta na trocação do queridinho do chefão Na minha opinião Quem leva essa é Conor McGregor Apesar de serem Claramente uma disputa Entre o Grappler e o Striker A gente sabe que isso é MMA E o MMA conta muito o controle do tempo e da distância da movimentação dentro do octógono Então se fosse uma luta de grappling Obviamente eu estaria dando as chances de vitórias maiores para o Khabib Agora, como se trata de uma luta de MMA A gente não viu ninguém Até agora que controle a distância dentro do octógono como uma grande Porém, tem aqueles que querem ver Conor chorar na lona Como José Aldo, que é fã de Khabib e ainda torce por uma revanche com o irlandês Eu penso um dia assim, não tá um cono ainda Independente de qualquer resultado Espero que isso aconteça um dia no futuro Mas minha torcida hoje é pro Khabib Nesse duelo europeu Qual bandeira será erguida mais tarde?